Olá, senhoras e senhores do nosso canal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez. Olha só, chegamos com uma fantástica notícia, bombástica do caso Luiz e Zelena. Então fica ligadinho aí, deixa o teu like, inscreva-se em nosso canal, ativando o sininho das notificações. Olha só, pessoal, acaba de sair do laudo, estou aqui com a minha colinha, com as informações agora exclusivas. Só o nosso canal aqui traz agora em primeira mão esta informação bombástica e exclusiva do caso Luiz e Zelena Jennifer. Tá bom, gente? Olha só, gente, a apuração feita pelo Cidade Alerta revela que Jennifer realmente tenha sido a assassina completa. Não podemos dizer a frase completa, o nome completo, na verdade. Ela foi a assassina completa, isso mesmo, tiraram a vida da mãe de Isis e Zelena dentro da cadeia. Só que a polícia, a qualquer momento, a qualquer hora, pode vir com uma bomba, porque segundo a polícia, a mãe de Isis e Zelena iria soltar uma bomba no julgamento. Ela iria entregar alguma coisa comprometedora, que envolve mais pessoas nessa terrível história que aconteceu com a pequena Isis e Zelena. Devido a esta grande revelação que a Jennifer poderia fazer no julgamento, que iria acontecer muito em breve, Alguém teve que ceifar a vida de Jennifer, para que ela não abrisse a sua boca e revelasse uma bomba sobre o que realmente aconteceu com a sua filha naquele dia. Isso mesmo, a qualquer momento retornaremos com mais informações sobre este caso bombástico de Isis e Zelena, onde Jennifer teve sua vida ceifada. Segundo o laudo, como vocês podem ver, isso foi um homicídio. Isso mesmo, sai o laudo agora exclusivo. Só o nosso canal aqui vem trazendo essas informações, levando até você. Forte abraço, fique com Deus e fiquem ligadinhos em qualquer momento novas informações sobre este caso.